Atenção! O anu é passo preto, ai, o anu é passo preto, passarinho de verão, ai, passarinho de verão, ai. Ah, até palma! O anu é passo preto, ai. Quando canta meia-noite, dá uma dor no coração, ai. Vem, dá uma dor no coração, ai. Serra e trava! Vem, dá uma dor no coração, ai, passarinho de verão. Vem, dá uma dor no coração, ai, passarinho de verão. Vem, dá uma dor no coração, ai, passarinho de verão. Atenção! Vem, dá uma dor no coração, ai, passarinho de verão. Vem, dá uma dor no coração, ai. Ai, se tu anu soubesse, ai, por certo não cantarias nas horas do amanhecer. Ai, nas horas do amanhecer, ai. Vem, dá uma dor no coração, ai. Vem, dá uma dor no coração, ai, passarinho de verão. Vem, dá uma dor no coração, ai, passarinho de verão. deste cancioneiro, tem como característica o improviso. Dança onde havia um violeiro que ao tocar a música os pares iam passeando pelo salão em passos de marcha, até que o mandante interrompia a dança e dava a ordem de movimentações específicas, como sapateus carterísticos, palmês e sarandês. Primeira parte da dança, o grupo ou os dançarinos se colocam em uma forma de meia lua ou semicírculo Uma linha tendente ao círculo, sempre costeado pelo salão, postados frente a frente Em seguida, na melodia da dança, vão enfrentar um quarto de volta, pé para a esquerda, prenda para a direita Tomando-se as mãos para iniciar o passeio Passeio que tem uma interrupção inicial após um primeiro passo, um alongamento corporal Logo após, executando mais alguns passos, interrompe-se e tem um cumprimento Finalizando esse passeio, é executado mais alguns passos, onde ao término desses passos Os pares se encontram frente a frente para um giro de saudação da prenda, um giro de saudação do peão Soltando-se as mãos ao término dessa movimentação Soltando-se as mãos ao término dessa movimentação A primeira figura descrita, comandada pelo mandante, é o palmeio Que aqui respeita a característica dos fragmentos do minueto A característica do ciclo do minueto realizado nesse passeio O palmeio, que tem quatro batidas fracas Duas fortes, que acompanham a parte melódica da mão direita do violeiro Péu e prenda, então tomam-se as mãos Com o início da dança, e realizam novamente aquele passeio Seguimos aqui para uma nova parte da dança Onde é bem enraizado o ciclo do fandango Onde inúmeros sapateios e sarandês constroem essa parte coreográfica Sapateios e sarandês com peculiaridades e características ímpar Começando com o serra e trava Um sapateio que leva esse nome por ser um sapateio travado Um sapateio articulado, de livre criação Tendo como característica o travamento ao término Após isso, o famoso tira-espinho Movimento pantomímico Onde o peão executa um passo Onde demonstra vai ela que pisou um espinho Levando o pé, aperta a mão Onde ele retira o espinho e joga o chão Levando isso em consideração a arte pantomímica da dança Seguido pelo sapateio de despedida O vamos embora Onde o afastamento das fileiras dos peões Das prendas As prendas sarandês no seu lugar E a fileira dos peões se afasta Num sapateio em avanço Onde ele inflete um quarto de volta para a esquerda Para a realização do mesmo Chegando ao término desse movimento É executado o sapateio do óleo-fogo Onde ele inflete meia volta Com a intenção de voltar a sua posição de origem A sua prenda Para isso, o sapateio do vamos voltar Sapateios esses que tem a descrição e seus nomes Bem característicos no nosso manual de danças Chegando à frente da prenda Ele executa um palmeio Porém diferente do primeiro Esse mais vivo Respeitando o ciclo Voltamos então para mais um sapateio Muito pantomímico O serra e manca Onde ele descreve Uma possível lesão Como se tivesse se machucado Nesse percurso de retorno À frente dela Ao término desse serra e manca É executado o sapateio da figura final Que tem como característica Um ajoelhar em frente de sua prenda Onde o homem estende a mão direita E ela a mão esquerda E ambos se tomam pelas mãos Música 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 As danças e as figuras Elas são repetidas conforme o mandante da dança Senão é assim que se finaliza a dança do Anu Música 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 Música